12 horas 23 minutos já de volta ao vivo com o Thiago da Chinela, hoje especial para o meu amigo Geraldo do Mercadão que está preparando o caldo para a Márcia Lasmalo. Geraldo, abraço para você e para toda a sua equipe aí no Mercadão que faz a diferença, deve dar um cheiro gostoso de comida do Amazonas, ô beleza. Para o Ulisses também que assiste a gente na zona leste de Manaus e para todo mundo que mandou aquela fotografia. O meu amigo Maikinho gostou pra caramba, Maikinho eu gostei do seu estilo, da última vez você não estava com um relógio desse bonitão não. É porque... A polca boca chegando é meio penso né, mas eu gostei de ver cara, obrigado pela presença você, a Japinha, o Thiago Evandro Júlio mais uma vez, obrigado. A todos vocês né cara, que fazem essa música bacana que tem a ver com a nossa terra, que o Amazonense gosta demais né. É verdade, gosto de arrastar o pé no chão da chinela. Vamos cantar? Bora, bora fazer. Olha só gente, o pessoal que mandou as fotos está aqui, vai levar todo mundo CD aí, olha a gente tem três, CDs aqui, mas esse aqui também vai sortear também, viu o pessoal que mandou as fotos aí. Muito obrigada pelas fotos, que ficaram lindas, adorei tá. Obrigado também pela audiência de todos os dias, com o Thiago da Chinela a gente encerra essa edição do programa. Tem agenda? Fala rapidinho DJ. Tem agenda. Hoje a gente está no Emporio Manaus, na Sexta dos Estourados. Sabadão a gente está no Forró dos Três, vai ser o aniversário da Fuga de Lua com Vala das Atrações. Domingo a gente está no Forró de Nós, é aniversário do Maikinho, vai estar lá comemorando. E aí segunda estamos no Feliz, terça-feira estamos no Emporio novamente e quarta-feira o dia especial, aniversário de 13 anos do Thiago da Chinela. Show! A gente vai estar fazendo um super show das coleguinhas lá no Estúdio 5, no Pavilhão, está todo mundo convidado a partir das 8 da noite. Bacana demais. E o contato está aí na tela, viu minha gente? Isso. Quem quiser manter contato, pode ligar para os telefones que estão na tela. Pronto, vamos lá. O fim de semana para você que está aí do outro lado, aproveite, DJ Evandro Júnior e Chiado da Chinela. Bora fazer um pouco o rio dos sucessos de 13 anos do Chiado é assim, olha aí para os invejosos, eu estou estourado, olha aí para os olhos grandes, eu estou estourado, olha aí para os invejosos, eu estou estourado, olha aí para os olhos grandes, só sucesso do Chiado, hein? Eu disse, chegou o barão, chegou o barão, o chefe do chefe, o patrão do patrão. Chegou o barão, chegou o barão, o DJ da Rosa Dia, o Chegui da Curtição. Simbora! Sucesso cheio da chinela. Próxima quarta-feira no Estúdio 5, hein? As coleguinhas no aniversário de 13 anos do Chiado. Eu disse, chegou o barão, chegou o barão, o chefe do chefe, o patrão do patrão. Chegou o barão, chegou o barão, DJ pra parar. Meu coração não sofre mais por ninguém de tanto apanhar. Aprendeu também, se pensas que já quero, eu não te quero não. Olha o chá de colher, minha banda. Chegou o barão, o chefe do chefe, o barão, o chefe do chefe. Treze anos de Chiado, a chinela, é nessa quarta-feira, no pavilhão do Estúdio 5, compra teu ingresso. Vai! Se é Chiado, domingo forró de nós, o meu aniversário no forró de nós. Uh! Aí, ó! Chega mais pra cá e vem dançar forró. Tô te paquerando, quero ter você. Tu é a gatinha que eu sempre quis. E tá faltando só você querer. Chega mais pra cá e vem dançar forró. Tô te paquerando, quero ter você. Tu é a gatinha que eu sempre quis. E tá faltando só você querer. Chega com essa cara de safada, Você na barra, faz conta que não quer. Acende a minha chama apagada, Te dou colher de chá, tu me dá chá de colher. Você tá querendo, tá fingindo que não quer. 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 Você tá querendo, tá fingindo que não quer Você tá querendo, tá fingindo Mas não sou o Sérgio J Um, dois, três e... A minha balada só acaba quando a cachaça termina O DJ vai embora e eu arrasto uma mina E depois o Shem E depois o Shem E depois o Shem E depois o Shem Vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu povo Tem mulher boa, gente atoa Coisa linda no salão Bota-se no chapéu Essa moda rochaneja Eu vou perguntar, levante a mão A gente se encontra mais tarde no Unifórnio, Manaus Em quarta-feira, no Estúdio 5 Aniversário do Shad Valeu, valeu, galera!